Tem um jogo que já tá pra sair que me preocupou bastante, esse jogo se chama Stalker 2, pra alguns já é uma franquia familiar, pra outros ainda não conhecem muito, mas durante o período da BGS eu joguei o game e eu fiquei bem preocupado ali com o que eu vi, tá? Eu não sou um grande familiarizado com a franquia Stalker, mas eu acabei ali jogando, tá? E eu tive algumas impressões bem negativas, mas existem muita coisa por trás do que tá acontecendo com o Stalker 2, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isto, este vídeo aqui em específico, tá? Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, clique na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 e um Xbox Series S, beleza? O primeiro link tá aí, e vamos falar disso, vambora pro vídeo. Stalker é uma série de jogos, tem 3 jogos, né? E esse aqui é o Stalker 2, que são jogos ali de primeira pessoa e que geralmente se passa ali, né? O primeiro, por exemplo, se passa ali na região de Chernobyl. O Stalker 2, ele vai nesta área, porém ele vai puxar um pouquinho mais pro horror ali, e é um jogo que agora, né? Ele tem um mundo mais aberto e está sendo desenvolvido, inclusive, na Real Engine 5. E bem, eu fui jogar o Stalker lá na BGS, tá? Eu joguei num PC que, pelo que eu vi depois da entrevista dos desenvolvedores, tava rodando tudo no máximo, as configurações máximas. E o jogo tava muito problemático, né? Eu comecei a jogar e eu tive um bug já de cara, bizonho, enfim, as imagens que eu tô mostrando aí, pessoal, não é de lá porque eu não pude gravar, beleza? Eu só pude jogar. Então eu tô mostrando imagens aleatórias aí no fundo pra vocês. Mas começa com uma cena com o cachorro ali pegando meio que seu pé, só que pra mim essa cena não começou assim. Começou com o meu personagem no fundo do chão, tipo, o personagem literalmente afundou no chão. Eu não entendia nada que tava acontecendo, a câmera mexia e tal, tudo muito bugado. E aí, quando a cutscene parou e o jogo começou, eu tava bugadão, meu personagem andava de uma forma totalmente bizonha, como se tivesse desbloqueado, tipo, a câmera livre do jogo. Eu saía andando por dentro de montanha e tal. Eu tentei recarregar o checkpoint e o bug persistiu recarregando esse checkpoint. Então eu tive que ir lá, já no menu, logo no início mesmo isso, né? E reiniciar a campanha, criar um novo jogo, né? E começar de novo essa parte do zero. Então eu já tive logo de cara um bug muito bizonho do jogo. E aí eu falei, pô, muito estranho isso, né? E depois eu fui jogando o game e eu tive vários outros problemas, como muito lag, quedas de FPS, stutters. O jogo, por exemplo, na hora de download ali, ele dava um load muito bizarro, tipo, carregava o personagem, ficava parado. E você ia vendo as texturas carregando e aí você conseguia andar com o personagem. É como se não tivesse tela de loading, sabe? E, mas calma que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A gameplay, entretanto, eu achei boa, tá? Ele tem uma boa gameplay. Conforme eu fui jogando ali, explorando, você pega diversos itens ali no chão. É um jogo ali, né? Você tinha os anteriores também, que você dá uma luteada, uma boa luteada. E o jogo é bem difícil, por sinal. Os desenvolvedores falaram que querem manter essa dificuldade e eu gostei. E, cara, eu faleci algumas vezes ali na gameplay, porque os inimigos são bem fortes ali. E me derrotavam muito fácil. Às vezes eu até tentava evitar o conflito de novo, porque eu saberia que eu poderia ir de arrasta pra cima, sabe? Então, o combate e a dificuldade do jogo são pontos positivos ali. E tinha uma cena um pouco mais à frente, né? Que eu encontrava, falava com os NPCs. E aparecia um monstrão lá. E o monstro tinha uma inteligência artificial meio duvidosa. Porque quando eu entrei numa construção, literalmente do lado onde ele spawnou, ele ficava indo e voltando na entradinha ali. Foi assim que eu consegui derrotar ele muito fácil, porque ele quase não me atacava. Porque a IA dele meio que era meio bugada. Eu não sei se bugou, não sei se ela era assim. Tá? Então, assim. Foram diversas coisas, vocês viram. E eu joguei muito pouco tempo. Foram 20 minutinhos, eu acho, de gameplay. E olha tudo que eu vi de problemas em relação a esse jogo, né? Na hora ali, eu não tava ligado na data de lançamento do Stalker 2. Então, eu falei, beleza. Esse aqui é um jogo que tá no alfa do alfa ali. Eles tão mostrando uma build. E é um jogo que vai demorar ainda pra sair. E aí, eu descobri que o jogo lança, tá? Tá com a previsão prevista pra início de 2024, cara. E aí, eu fiquei muito preocupado. Falei, caraca, bicho. Que barra, né? Entretanto, tem uma coisa muito complexa por trás do que tá rolando com o Stalker. E isso, claro, obviamente, reflete no que tá acontecendo com o game. O que acontece? Os desenvolvedores, eles são da Ucrânia. Eu acho que só com isso vocês já entenderam o que tá rolando. Pois é, né? Teve, parece, que desenvolvedores dentro do projeto mesmo que foram pro conflito, parar de desenvolver e foram pro conflito. O próprio desenvolvedor ali, que tava lá na BGS numa entrevista, ele falou que o próprio estúdio deles, eles alocaram uma equipe pra um outro local, mas o estúdio deles ali, o próprio estúdio, por exemplo, tem áreas, né, que é pra se defender disso. Tipo, tipo um abrigo mesmo dentro do estúdio, caso alguma coisa aconteça. Então, a situação dos caras, é um negócio muito delicado que tá acontecendo. E claro, né, que jogos já são, assim, é treta desenvolver jogo, né? Jogo sempre, qualquer coisinha, cara, você já tem um impacto negativo no seu jogo. E, com um conflito acontecendo, cara, sem dúvidas é um negócio muito mais obscuro, muito pior pro desenvolvimento de um game. Então, assim, eu não sabia muito como é que tava esse background ali do estúdio, e quando eu descobri, eu falei, cara, o negócio é realmente muito tenso, e é plausível esta qualidade do jogo. Os devs falaram em entrevista também que esta build era de um mês e meio atrás, que eles já estavam cientes desses vários problemas, e que ainda, né, mudou já algumas coisas de um mês e meio atrás, e vão ter melhorias até o lançamento, tá? E o gráfico também do jogo parece que teve um bom downgrade aí. Então, assim, ainda assim o jogo saiu em 2024, mas foi muito preocupante o que eu vi ali. E, com essas questões de tudo acontecendo, esse jogo tem uma grande chance de ser um jogo bem problemático quando ele lançar, infelizmente. Muitos fãs da franquia estão animados pro Stalker 2, e muitos estão dispostos a apoiar o jogo por causa de tudo que tá acontecendo, independente da qualidade do gaming. Mas a gente precisa falar, né, expressar essas preocupações de qualquer forma. É, infelizmente, uma situação muito tensa. Mas, do lado de cá, também é um negócio que envolve o dinheiro de muitos jogadores. Claro, que é um jogo que vai estar bem acessível ali, ele vai sair no Game Pass, o que é algo um pouco mais ali tranquilo, né, pra galera poder testar por conta própria. Mas a gente tem aí um jogo que pode, de fato, ser muito impactado pelo cenário global que tá acontecendo agora, né, e, consequentemente, a gente não ter um produto muito polido no final, um produto bem problemático ali, que talvez o Stalker seja um jogo que a galera vai jogar no lançamento e vai ter muito problema, e que os desenvolvedores vão precisar tentar, talvez, arrumar o longo prazo. Minhas dúvidas ainda é se, de fato, o jogo vai sair em 2024. Eu acho que pode, sim, acontecer desse game ser adiado para ficar, ali, melhor polido, né, e eu acho que essa seria o ideal. Porque, mesmo assim, cara, os caras consertando, era um jogo que tava muito cara de alfa, cara. Muito cara de jogo, muito início de ciclo de desenvolvimento ainda. E, assim, arrumar tudo em seis meses, eu acho que não me parece algo muito possível pelo que eu vi naquela build ali, né, e, então, é meio preocupante, esquisito, preocupante, né. Então, eu espero que esse jogo seja adiado pra ele ter um melhor lançamento aí, né, mas vocês já sabem, já fiquem atentos e saibam que esse jogo vai ter problemas, possivelmente, se ele sair agora em 2024, no início, e vocês estejam cientes do que tá acontecendo por trás do estúdio, tudo que tá rolando, né, esses grandes problemas que estão acontecendo com o Stalker 2, né. O que é bem triste, a gente vê um jogo por causa disso, né, acontecendo esses problemas e a gente não tendo um jogo de uma boa qualidade, né, infelizmente. Uma baita de uma barra que os devs estão passando e os caras são muito guerreiros, inclusive, né, por neste cenário mesmo ainda não ter abandonado a paixão de desenvolver jogos, cara. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Stalker. Vamos torcer, né, pros caras conseguirem superar esses desafios e conseguirem, de fato, lançar um bom jogo bem diferente do que a gente viu, do que eu e muitos viram ali naquela build, né, que, assim, eles mostraram exclusivamente pra imprensa ali, né, e eles sabiam que a galera ia comentar sobre isso, o que foi bem corajoso, inclusive, da parte deles. Mas é basicamente isso daí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!